Em meio após a devastação apocalíptica, Porto Rico e Cristianos oram e louvam nas ruas. O país está em cedo intensidade após a destruição de furacões. O furacão Maria passou pelo Caribe e deixou rastros da destruição em Porto Rico. Os eventos chegaram a 281 km por hora. Oficialmente 13 pessoas morreram, além de milhares de casas destruídas, o total parcialmente. Todos os 3,5 milhões de habitantes da ilha estão sem eletricidade e a internet desde 2020 de setembro. Alguns templos que não foram grandemente desatecidos estão servindo de abrigo como centro de distribuição de alimentos. Há várias missões evangélicas e organizações, como a Cruz Vermelha, trazendo reforços de socorro para moradores. Um líder de cristão afirmou que a devastação pode ser descrita como apocalíptica, já que a ilha sofreu um desastre após o outro. Antes do Maria, o Porto Rico foi atingido pelo furacão Irma. Tudo isso meio a uma crise econômica sem precedentes, que já fez com que milhares de pessoas abandonassem a ilha e fossem para os Estados Unidos e mantêm-se na ação em relação ao predator, protelator, protetorador. O pastor Frankl Graham anunciou que a Bolsa Samaritana Ministério do Misericórdia da Associação Evangelística de Billy Graham enviou medicamentos evangelistas e toneladas de doações para lá. Ele também pede para que os cristãos orem pelo porto riquenho e que vivem dias difíceis. Obrigado. 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 Obrigado.